A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 VOCAL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deu a sua vez, que eu trouxe o meu E o teu sou já sorrindo, de algum lugar do seu O resto deve ser, ele está exterior Mas o que tem por dentro para a vida é mais valor Quando o Deus te desenhou Todos os dias se aprende algo novo Arriba, arriba, arriba E esse aplauso para... Como se chama? Ponte o aplauso para a colabia, eh? Para tomar este ejemplo E para el maestro que se chama? Bruno, amigo Amigo se chama? No importa, não passa nada Estamos divertidos E essa dança, óculos Não se me enriquece, não se me caiga E na boca da garrafa Décima, décima, um pouquinho Décima, décima, devagarinho Tranquilo, sensual, sensual Décima, décima, devagarinho E ela gostou do jala, jala E a pareja, a pareja Ela gostou do jala, jala De a dois, de a dois, de a dois Sabem? Quien é a pareja de la señorita? El maestro aí Queremos hacer un show aí Venga, venga, venga Ustê se coloca por acá, por adelante La mesma posição Ela gostou do jala, jala E no imbalo, no samba La sopeza é jala Ela gostou do jala, jala Viu a boca da garrafa No muerto, e foi jala Ela gostou do jala, jala E no imbalo, no samba La sopeza é jala Esse aplauso para eles Fuerte, fuerte, fuerte E nos queda uma parejita Venga, venga Vem, vem Suena a percussão Se venia Betty e Paola Não sei o que aconteceu Se durmieron Vamos agora sim Chegando ao final do show Vamos a darle com todo Como se fazia na antiguidade Já em Porto Salvador Os primeiros blocos afro Que surgiram Que sonaram Percussão e voz Raiz africana E assim nos vamos a despedir Con este estilo diferente Espero que tenham gostado De este show Nos vamos bem arriba Bailando E dizem mais ou menos assim 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 Que morrinhos assim Vem, vem, symmar É isso que eu deixo Depois que tenham gostado Quando te voeu, vem com a nossa vida Quando te voeu, que a te palavra já me calificou Quando te voeu, que a te palavra já me calificou Quando te voeu, que a te palavra já me calificou Quando te voeu, vem com a nossa vida Quando te voeu, que a te palavra já me calificou Quando te voeu, vem com a nossa vida Quando te voeu, vem com a nossa vida Essa é a palavra realizada Uma barulha, uma vez, um beijo Outro mundo, um beijo Outro mundo, um beijo Uma barulha, uma vez, um beijo Outro mundo, um beijo Outro mundo, um beijo Outro mundo, um beijo Outro mundo